Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, a gente começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Duas crianças são atropeladas por caminhão em Bebedouro. Acadêmicos do curso de Pedagogia da FACELI fazem visita ao CEM de Corrego Farias. Começou a vacinação contra a febre aftosa em todo o estado. Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino promove caravana pela educação aqui no município de Linhares. Vacinação contra a gripe deve ser retomada em Linhares nesta quarta-feira. A diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares, Isabel Oliveira, é nossa entrevistada de hoje. A coluna Economia e Negócios você confere com Abel Fiorotti. E tudo sobre o nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Dois irmãos foram atropelados por um caminhão na manhã desta terça-feira em Bebedouro. Um garoto de 12 anos foi buscar o irmão de 4 anos na escola do bairro e a bicicleta em que eles estavam acabou atingida pelo caminhão. Por sorte, eles sofreram apenas alguns ferimentos e foram encaminhados para o hospital pelo corpo de bombeiros. O motorista do caminhão permaneceu no local durante o resgate das vítimas. Os dois menores passam bem. Que susto, hein? O Sindicato dos Professores da Rede Estadual de Ensino, o Sindiups, promove no próximo domingo uma caravana pela educação aqui no município de Linhares. O evento será no Centro Cultural Nícia Vanza, na Praça 22 de agosto. A representante do sindicato conversou com a repórter Juliana Dias. Sem investimentos e com alto índice de violência nas escolas públicas, a educação no Espírito Santo enfrenta, segundo a direção do Sindiups, uma das piores fases da história. Para tentar reverter a situação e atrair a participação da sociedade, uma caravana pela educação será realizada no próximo domingo, dia 15 de maio, no Centro Cultural Nícia Vanza. O objetivo dessa caravana é trazer toda a sociedade, chamar a atenção deles para eles poderem estar ali junto com a educação, para poder a gente estar conseguindo avanços, né? Porque a gente tem que envolver realmente a sociedade. A sociedade envolvida, com certeza, nós vamos conquistar uma qualidade melhor e as pessoas vão se envolver mais com a educação. Porque a educação parece que ela está, assim, muito isolada. Durante o encontro irão acontecer palestras, debates e propostas para a educação e também atividades culturais. O objetivo nosso é unir a escola do campo com a escola da cidade. As mesmas reivindicações que a escola da cidade tem, a escola do campo precisa ter. E o que a gente percebeu ultimamente é que o governo tem fragilizado um pouco essa questão aí de atenção. Segundo a diretora do CINDIUPES, toda a sociedade pode participar do evento. Quero contar com a participação de todos, superintendente de escola, diretor de escola, alunos, né? Para fazer o debate com a gente. Esse é o momento de a gente estar discutindo a qualidade, a melhoria para a escola pública de qualidade. Pois é, só para reforçar, a caravana pela educação será no próximo domingo, dia 15, no Centro Cultural Nússia Avanza, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Nós mostramos na última edição do CINOTÍCIAS o lixo jogado às margens do Rio Pequeno, aqui em Linhares. Bom, bem próximo desse local, o repórter cinematográfico Marcelo Nascimento também registrou outro flagrante de total desrespeito com o meio ambiente. Esta grande quantidade, esta pilha de pneus velhos foi deixada na estrada que liga o bairro Três Barras ao Parque Municipal da Lagoa. Bom, além da poluição visual, o descarte irregular desse tipo de material pode levar à proliferação do mosquito Aedes aegypti em caso de chuva, né? A Prefeitura de Linhares prometeu enviar uma equipe ao local. Situação decepcionante, né? Tanto pneu jogado de maneira irregular no meio ambiente. A coluna Economia e Negócios de hoje você confere com a Bel Fiorotti. Vamos ver. Com a forte crise econômica instalada aqui no Brasil, originada principalmente pela incompetência e corrupção do PT, Hoje nós temos um contingente de mais de 60 milhões de brasileiros com nomes sujos na praça. Isso mesmo. Brasileiros inadimplentes, com dívidas vencidas e não pagas, tendo os nomes restritos no sistema Serasa SPC. Isto tudo gerou um território propício para golpistas, que prometem limpar o nome cobrando uma taxinha, como se fosse um passe de mágica. Cuidado, não acreditem em falsas promessas. Como dizem os mais antigos, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É bom ficar atento e principalmente não acreditar nessas promessas mirabolantes. Na verdade, essas empresas recebem essa taxinha e depois somem com o dinheiro pago pelo serviço. Não existe milagre. Não dá para limpar o nome sem pagar a dívida. O problema é que propostas como essas, do tipo, trago a pessoa amada em três dias, são cada vez mais frequentes. O consumidor vai ao balcão de atendimento do Serasa ou do SPC para consultar suas dívidas vencidas e logo é abordado por pessoas entregando folhetos. É lógico que existem empresas sérias neste segmento, que oferecem o serviço como facilitador. Mas eu não indico. O consumidor já está numa situação financeira complicada e não precisa gastar mais dinheiro com algo que ele consegue de graça. Antes de contratar o intermediário, o consumidor tem de saber que não precisa gastar um centavo com terceiros para tirar o nome do cadastro de negativados. Nos postos de atendimento, a consulta de quem são os credores e o tamanho da dívida é gratuita. Pela internet, apenas o SPC Brasil cobra pela consulta. Portanto, fique atento aos golpes. Se alguém ofereceu para tirar o nome da lista de negativados sem pagar a dívida, é golpe. A empresa pega o seu dinheiro e some. E se alguém oferecer um desconto de mais de 80% no valor da dívida, outro golpe. Somente o credor pode conceder esse tipo de desconto. A melhor maneira de limpar o seu nome é avaliar a sua real situação financeira. Reorganizar-se e propor uma renegociação das suas dívidas junto ao credor. A melhor pessoa a fazer isso é você mesmo. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. E como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação e até a próxima semana. A gente vê como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira deverá ser de céu claro e, infelizmente, sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Em Colatina, variação entre 18 e 34. São Mateus, com mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Vitória, a mínima também será de 20 e a máxima 33 graus. Não sai daí. Logo após o nosso intervalo, você vai ver. Começa a vacinação contra a febre afetosa em todo o Espírito Santo. Nós já voltamos. Começou a campanha de vacinação contra a febre afetosa em todo o Estado. Aqui em Linhares, os produtores já estão mobilizados. Nossa reportagem conversou com um médico veterinário do IDAF, que falou sobre a importância da vacinação. Nesta propriedade rural em Linhares, os bezerros já estão à espera da vacina contra a febre afetosa. Isso porque o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, iniciou a 98ª campanha de vacinação contra a doença no dia 1º de maio. O objetivo é garantir a saúde do rebanho e a comercialização no mercado externo, fortalecendo assim a pecuária capixaba. O animal deve receber quatro vacinas até dois anos de idade. Por isso que é o esquema de vacinação do Espírito Santo. É importante os produtores se conscientizarem de que devem dar nascimento dos seus animais e vaciná-los o quanto antes. Nós sabemos que causam reação, mas é preciso, é necessário para imunizar os animais. Aqui no município de Linhares, aproximadamente 55 mil animais de zero até dois anos de idade deverão ser vacinados. No estado do Espírito Santo, o número de bovinos e bubalinos chega a 700 mil. Desde 1996 que não há ocorrência de febre afetosa no Espírito Santo. E para manter o estado longe da doença, a vacinação do rebanho é obrigatória. O produtor que descumprir a determinação pode pagar multa por cada animal não imunizado. A dose da vacina em Linhares é encontrada a R$ 1,65. Segundo o veterinário do IDAF, após a compra, é importante que o pecuarista siga as normas de transporte, manutenção, higienização e aplicação para não comprometer a qualidade da vacina. Elas vão vender as vacinas no gelo. O produtor deve receber a nota fiscal junto com a declaração de vacinação. Guardar essas vacinas na geladeira, nunca congelar e deixar fora no ambiente natural. Vacinar os animais nas horas mais frescas do dia. E após a vacina, preenchimento da declaração, comparecer ao IDAF ou optar por dentro da campanha dar esse visto online na internet. Os pecuaristas têm até o dia 31 de maio para vacinar o rebanho de 0 a 2 anos de idade, nesta primeira fase da campanha. Já a segunda fase será realizada no mês de novembro, quando animais de todas as idades deverão ser imunizados. E acadêmicos do curso de pedagogia da FACELE foram conhecer de perto duas realidades bastante distintas de ensino na comunidade de Córrego Farias, interior de Linhares. Eles visitaram o prédio antigo do Centro de Educação Infantil, onde ainda funciona, os alunos ainda estudam lá, e o novo espaço que irá abrigar os estudantes a partir desta quinta-feira. Que tal a sensação de entrar em uma escola feita há 20 anos atrás e trabalhar numa outra unidade de ensino novinha, com padrões sofisticados, desenho muito atual e com garantia de vagas para toda a comunidade? Esta experiência ficou reservada para moradores e estudantes de Córrego Farias, com participação de várias turmas que estudam pedagogia na FACELE, Faculdade Pública de Linhares. Ver a estrutura que passou quase despercebida por diversos períodos administrativos gerou depoimentos de reprovação. Mas ao saber da nova escola, o clima entre aqueles que vão trabalhar com crianças no futuro já foi de expectativas positivas. A sensação que eu tive é assim, de indignação, primeira. Com a escola nova, eu acho que ela vem dar às crianças dignidade, aos professores, uma melhor estrutura para que essas crianças venham a ter uma melhor educação. O secretário de Educação, Sérgio Lopes, também falou sobre a unidade e o objetivo de mostrar a montagem de uma escola para aqueles que vão atuar trabalhando. Muitas vezes a gente chega na escola e está tudo pronto. Eles estão aqui hoje justamente para ver o outro lado, o nascimento de uma nova escola e, de fato, nova escola dentro do Farias. A comunidade de Córrego Farias deu sinais da necessidade de substituir a unidade de ensino que atendia as crianças. Com estrutura de 20 anos, ela apresenta várias deficiências, carente de reformas urgentes. Há mais de 20 anos essa escola existe nessa localidade, neste espaço, que na ocasião foi uma doação de um cidadão liarense. De acordo com informações do secretário de Educação do município, a nova escola vai atender bem a comunidade de Córrego Farias pelos próximos 5 anos e com folga de acordo com a análise deste projeto. Nós temos uma expectativa de atendimento por pelo menos mais 10 anos, com tranquilidade no atendimento das crianças de 0 a 5 anos na comunidade de Farias. Pois é, a nova escola deverá ser entregue à comunidade nesta quinta-feira. A inauguração está prevista para acontecer às 7 horas da noite. Veja como fechou o dia o mercado do café. O Conilô Tipo 7 fechou valendo R$ 369,00 a saca. Acontece em Linhares, nesta quarta-feira, a etapa municipal da 6ª Conferência Nacional das Cidades. O evento é aberto a toda a comunidade. Neste ano, o tema será a função social da cidade e da propriedade, cidades inclusivas, participativa e socialmente justas. O evento começa às 7h30 da manhã no auditório da UAB Fasfeli, no bairro Novo Horizonte. Bom, daqui a pouco você vai ver uma entrevista sobre a retomada na vacinação contra a gripe. Aqui em Linhares, uma entrevista com a diretora da Vigilância Epidemiológica, Isabel Oliveira. Mas antes, vamos conferir as informações esportivas com Altemar Férex. Sim, esportes! Muito bem, olha, hoje eu estou com a camisa do Vasco, em homenagem aos vascaínos aqui de Linhares, como eu, né, que são linharens, torcem pelo futebol local, pelo futebol capixaba, mas fora daqui do estado, para o futebol centenário do Brasil, e o Vasco é centenário, é bicampeão, carioca invicto e as comemorações continuam. Ontem teve a entrega da premiação e o Nenê, ontem não, na última segunda noite, e o Nenê foi escolhido também o craque do campeonato, né? E muitas comemorações pelo fato do técnico Jorginho ter continuado no comando do clube, apesar de ter recebido uma proposta quase que irrecusável do Cruzeiro. Inclusive virou moda, porque o Cruzeiro também fez proposta pelo Ricardo Gomes do Botafogo, e ele ontem confirmou que continua no fogão. Gente, e o Vasco continua agora no seu foco, já que está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil contra o CRB. Por que eu falo nesse jogo? Porque o CRB é campeão alagoano. Estádio cheio, lotado no último domingo, passou pelo CSA. E sabe o que aconteceu? Você está vendo imagens aí, ó. A grande parte da torcida do CSA invadiu o campo. E aí começaram as agressões físicas. Quase uma tragédia. Tem torcedor em hospital, até ontem tinha torcedor no CTI. Isso tem que acabar, gente. Tem que identificar criminalmente, tem que abrir inquérito, tem que prender, tem que cadastrar. Não pode deixar mais entrar em estádio esse tipo de gente. Isso não é torcedor, não. Isso é bandido, isso é vândalo e disfarçado de torcedor. Olha que confusão. Olha cada agressão física aí. Horrível. E fica incontrolável por parte de seguranças e por parte da polícia. A polícia não pode controlar esse tipo de situação. É uma turba. Vamos acabar com isso. Está certo? Vamos acabar com isso e vamos fazer um trabalho preventivo melhor. Acabando não é com a torcida organizada. São com os torcedores bandidos. Porque não adianta mudar de fachada. Os bandidos continuam frequentando estádios e atrapalhando as famílias brasileiras. E tenho dito. E a gente, na última semana, nós divulgamos aqui o fim das doses da vacinação contra a gripe logo na segunda-feira. Tivemos o dia D no sábado e algumas unidades acabaram logo no sábado. E na segunda, enfim, o estoque acabou. Em Linhares, a vacinação contra a gripe deve ser retomada a partir desta quarta-feira, depois do almoço, por volta de uma hora da tarde. Para falar comigo sobre esse assunto, está aqui a diretora de Vigilância Epidemiológica, Isabel Oliveira. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Pegou vocês de surpresa. O que aconteceu naquele dia D e na segunda-feira subsequente, que as doses sumiram? Bem, assim, pegou de surpresa de uma certa forma, porque os anos anteriores, os grupos prioritários que sempre não queriam a vacina, recusavam, esse ano todos quiseram a vacina. Ah, então o que aconteceu foram mais adesões esse ano. Foi, mas adesão, a preocupação com H1N1, todos procuraram. Ninguém quer ficar sem a sua dose de vacina, todos foram atrás. Isabel, quem procura a unidade de saúde, imagina, bom, vou chegar lá, vou ser atendido. Só que essas doses, elas são enviadas pelo Ministério da Saúde e obedece a que critério? Então, os critérios que o Ministério da Saúde manda para nós, nós temos um informe técnico direto do Ministério da Saúde. Esse informe técnico, ele vem dizendo quais são os grupos prioritários. Dentro dos grupos prioritários, nós temos critérios para atender, que aí tem crianças, não são todas as crianças, tem crianças a partir de certa idade. Então, são crianças de seis meses a menores de cinco anos. Temos as gestantes, os idosos, as puérperas e os grupos de comorbidade. Esses grupos é que trazem mais problema para nós. Que grupos são esses? Então, os grupos de comorbidade são os doentes crônicos. Entendi. Esses doentes crônicos, eles estão inseridos nos diabéticos, hipertensos, mas os hipertensos com alguma comorbidade. O hipertenso, que ele é saudável, vamos dizer assim, aí ele só toma o remédio de pressão, ele é saudável, ele não tem nenhum problema mais. Trabalho, tem as atividades normais. E ele não está inserido nesse grupo, a não ser que ele tenha uma arritmia cardíaca, ele tenha alguma outra doença associada. Senão, ele não pode entrar nesse grupo. Então, o que houve foi uma correria demasiada, né? Sim, foi uma correria demasiada e assim, a busca pela preocupação mesmo. Entendi. Bom, nós tivemos o primeiro lote, que chegou no dia D, logo acabou, agora tem um próximo lote. Também não está certo de que vai ser suficiente nessa etapa, né? Então, a gente já quer alertar aí a população, porque nós recebemos, não foram muitas doses agora, chegaram doses para nós hoje, no final da manhã, recebemos só 8 mil doses de vacina. Então, esse quantitativo não somos nós que pedimos, é o Ministério da Saúde que manda, de acordo com o quantitativo deles lá. Então, assim, a gente não escolhe, ah, quando que vai vir mais? Também não sabemos se é a semana que vem, se é a outra. Só temos 8 mil doses para essa semana. É possível, então, que tenhamos novamente o esgotamento dessas doses, mas aí qual é o procedimento? Tem que pedir novamente uma leva? Não, nem tem que pedir, eles mandam. Automaticamente mandam? Automaticamente eles mandam, a gente só não sabe quando é que vai mandar. Porque existe um percentual, uma meta a ser atingida, né? Sim, tem, tem uma meta a ser atingida, que é 90% das doses que eles mandaram. Então, assim, essa meta a ser atingida, eles já têm lá o percentual público-alvo. Então, de acordo com o que a gente vai fazendo as vacinas, a gente tem um programa que a gente responde para eles. E é automático isso? É automático. É informatizado? É informatizado. Já vão fazendo as doses, tem alguém para já ir digitando e já ir direto para o Ministério da Saúde. Já vai dando baixo, digamos assim, né? Sim, é isso mesmo, já vai dando baixo. Isabel, para quem está nos assistindo agora, nos acompanhando, há necessidade de chegar muito cedo e até dormir na porta do Posto Saúde? Não, de jeito nenhum. A unidade de saúde, ela abre sete horas da manhã, porém, as vacinas vão estar chegando nas unidades de saúde. A partir de uma hora da tarde, eles podem estar procurando, porque de manhã a gente vai distribuir. Então, se procurar de manhã e não tiver, tenha calma, a tarde vai ter. Então, só para reforçar, nesta quarta-feira, não adianta ir buscar a dose da vacina sete, oito, dez da manhã, que não vai ter lá. Não, não vai ter. Vai ser um momento de distribuição. E distribuição, porque chegou para nós hoje, a gente está fazendo os kits para distribuir. Amanhã cedo, os motoristas vêm buscar a leva para as unidades. À tarde, as unidades estão abastecidas. Começam a aplicação dessas vacinas. Sim, sim. Muito bem. Agora, é uma logística complexa, né? Porque essa nova leva saiu de Brasília na última... Chegou a Vitória na última quinta-feira, mas para chegar a Linhares uma semana quase depois. É, chegou quinta-feira em Vitória e aí lá eles já fazem uma distribuição para as regionais. Porque Vitória é a central e tem as regionais. Então, Vitória distribui para as regionais. Então, eles têm um quantitativo para mandar. Chegou nas regionais na sexta-feira e ontem a gente já começou a pegar. Como os regionais, a demanda é muito grande, porque são vários municípios que vão ao regional. Então, tem as datas para a gente pegar. Não é a qualquer momento. Não, porque se não chegar lá, tem que enfrentar uma fila. Fica na fila e vacina. Você pegou, ela está na caixa, ela tem que estar bem acondicionada. Pegou, vem embora para acondicionar novamente. A senhora perde a... Perde a sua eficácia, né? Ela não pode... Hoje, a nossa regional, referência qual é? Colatina. É Colatina. Então, temos que sair daqui. As equipes saem daqui para buscar esses lotes em Colatina. Para ir buscar lá em Colatina, sim. É, um trabalho complicado. Agora, só para tranquilizar a população. É possível que ninguém fique, ninguém desse público prioritário fique sem a vacina? Ou isso pode acontecer? Não, então assim, isso aí eu não posso te afirmar que alguém fique sem a vacina e ou que todos vão receber a vacina. Porque o quantitativo vem do Ministério da Saúde. Eles é quem define, vocês só fazem o trabalho de aplicar a vacina. Nosso trabalho é aplicar as vacinas. Mas como eles lá, eles têm já, a gente vai administrando a vacina e eles já tem o que a gente digita. Então, se o idoso lá, eu tenho 54% do meu público-alvo idoso vacinado, eles sabem que eu não atingi a meta de idoso. Então, é possível que venha mais vacina, de acordo com o que eu vou apresentando para eles. Perfeito. A gente sabe da importância dessa vacina, né? Ela minimiza, digamos assim, não é que a pessoa não vai ficar gripada, né? Mas minimiza os impactos. Os impactos mesmo. Tem pessoas que pensam que vão tomar a vacina e não vão ficar gripados. Essa vacina, ela é para a pessoa não ter a forma mais grave da gripe. Mas isso não quer dizer que ela não vai gripar. Ela pode gripar, sim, mas ter uma forma mais leve, mais branca. Os efeitos são mais brandos, né? Sim, são mais grandes. Aliás, a gente já divulgou casos aqui de pessoas que acabaram de tomar a vacina e ficaram gripados logo de cara, né? Então, isso é um questionamento, né? Poxa, acabei de tomar a vacina e fiquei gripado? Não foi por causa da vacina. É porque ele ia mesmo ficar gripado, né? Não tem nada que... Ah, porque a vacina potencializou. Também não tem isso. O objetivo dela não é impedir que você fique gripada, que os efeitos sejam menores, né? Sejam menores, sim. Isabel, obrigado pela presença aqui, viu? De nada. Nós é que agradecemos a oportunidade de a gente estar esclarecendo para a população, né? A importância de estar procurando a unidade, tomar a vacina e de também pedir, assim, que respeitem os públicos-alvo. Tá certo, gente. Não vou me entrar na filha se você não faz parte dela, né? Eu conversei com a Isabel Oliveira, diretora de Vigilância Epidemiológica de Linhares, falando então da distribuição das vacinas que acontecem na manhã desta quarta-feira e a aplicação das doses em cada unidade a partir de uma hora da tarde. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sugestões para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor. 998506060. Participe também através das redes sociais facebook.com.br TVC Linhares ou direto ao nosso canal no YouTube. Assista lá os nossos vídeos. Ou ligue para o telefone da redação 3373-2000. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri